Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse daqui é o terceiro vídeo dessa sequência de vídeos que eu tô fazendo da produção dessa peça de mangueira. De um lado, eu já ensinei a fazer a gamela, que eu vou deixar o link aqui na descrição, foi o primeiro vídeo. Do outro lado, eu ensino a fazer a tábua de corte com o espaço de servir também, e mais um detalhe ali pra colocar alguns acessórios. E hoje, no último vídeo, eu vou mostrar pra vocês como eu vou finalizar essa madeira aqui, utilizando resina epóxi. O produto que eu vou utilizar nesse projeto é o porcelanato líquido cristal da Dry Leves de baixa espessura, tá? Então, a proporção de mistura dele é de 50%. Aqui eu já fiz uma mistura inicial, tá? Aqui tem 50 gramas do componente A e mais 25 gramas do componente B. Então, como esse primeiro momento é somente pra fazer um selamento na madeira, eu também vou utilizar um outro produto, que é o etanol de posto, que é pra dar uma diluída nessa resina. O etanol, você pode misturar aqui na resina numa proporção pequena de aproximadamente 20%, é só pra deixar ela um pouco mais líquida. Por que que eu faço isso? Porque com a resina menos viscosa, no caso mais líquida, é mais fácil dela entrar em todos os poros da madeira e fazer aquele selamento correto. E aí O eanol, você pode misturar aqui na madeira e fazer aquele selamento correto. E aí O eanol, você pode misturar aqui na madeira e fazer aquele selamento correto. Essa parte da aplicação e eu tenho três coisas pra falar pra vocês. A primeira é em relação ao cheiro. Vocês estão vendo que eu estou sem máscara. Por quê? Porque esse produto praticamente não tem cheiro. Segunda coisa pra falar pra vocês é sobre o aquecimento da resina, tá? Quando você estiver passando na superfície, você vai observar que vai criar bolhas. E essas bolhas, elas são estouradas com algum tipo de calor. Pode ser um soprador térmico, pode ser um maçarico, pode ser um secador de cabelo, tá? Dica importante. Não fica muito tempo tentando estourar a bolha. Ela estoura rapidamente, tá? Mas se você vê ali que tem uma bolha insistente ou você pensa que é uma bolha, mas na verdade é uma sujeira, não fica com o soprador muito tempo ali porque vai aquecer a resina e ela vai emborrachar. Você passa na lateral também. E pronto. Trabalho concluído. E aí eu entro na terceira coisa que eu quero falar pra vocês que é sobre o período de cura. Como essa daqui é a primeira camada e ela foi diluída, a resina foi diluída, então o período de cura aproximadamente pra você passar uma segunda camada é de 8 horas a 12 horas, tá? Então nesse período você já consegue aplicar mais uma demão. Bom, aqui eu vou fazer de 2 a 3 demãos, 3 camadas, mas tudo depende da superfície, tá? Então por isso que eu falo que cada peça é única. Então nesse primeiro selamento aqui vocês observaram que ficou muito bom. Mas como a madeira não tinha nenhum tipo de selamento antes, pode ser que em alguns pontos ela sugue mais a resina. Então precise passar mais vezes, tá bom? Então por conta disso a gente precisa ficar observando, mas ao todo eu vou aplicar de 2 a 3 demãos, sendo que cada demão depois que for feito o selamento tem que ser aplicado a cada 24 horas ou então de um dia pro outro. Galera, voltamos aqui já com essa parte da gamela completamente curada, tá? A resina já está totalmente seca. Então aqui já se passaram 5 dias nessa parte. Então por isso que o vídeo está demorando, tá bom? Então o que eu fiz nessa parte aqui? 3 camadas de porcelanato líquido. Olha só que perfeição que está, né galera? E eu esperei mais 2 dias para a secagem total. Por quê? Porque se eu espero somente 24 horas, na hora de virar a peça, para apoiar em algum lugar, pode ser que o local que você esteja apoiando marque a resina. Então, para evitar qualquer tipo de marcação indesejada, é melhor esperar mais um dia. Então aqui já se foram 5 dias. Agora vamos passar para o outro lado. Aqui vai ser aplicado resina? Vai. Só que é um processo um pouco mais diferente. Por quê? Aqui vai ser preenchimento, na canaleta também vai ser preenchimento, só que aqui na parte do corte não vai ser resina, porque a gente não coloca resina onde a gente vai cortar, porque senão a faca acaba marcando o local da resina, tá? Então aqui vai ser lixamento. Eu vou passar a lixa 100 no geral aqui, e somente nesse espaço eu vou aumentando a lixa até chegar no grão 2000, que é aquele grão que vai dar um alto brilho. Continuando agora para o processo de resina epóxi, como vocês estão vendo essa parte já está brilhante, então não vou mexer com ela. E agora eu vou fazer o mesmo procedimento que foi feito do outro lado, que é utilizando o porcelanato líquido cristal da Dry Levels baixa espessura, tá? Bom pessoal, eu voltei aqui para um dos últimos momentos, depois da resina aqui na lateral está totalmente curada, então agora eu vou retirar essa fita crepe e vamos passar para os últimos passos. Então o que é que eu vou fazer agora? Vou fazer a aplicação de resina epóxi, só que agora eu já fiz o tingimento, coloquei aqui um marrom perolado junto com a resina. E no dia seguinte, estamos aqui novamente para finalizar esse trabalho. Olha só gente, que lindeza que ficou essa peça. Primeiro vamos utilizar o óleo mineral. Eu estou usando o Cristal Oil da Wood Wood, tá? Então esse daqui é um óleo que você vai utilizar nas peças de madeira para fazer a hidratação. Quando você faz a aplicação desse óleo, você evita que a peça rache, que ela dê fungo, que dê mofo, e você também vê uma coloração diferente, né? A peça começa a ganhar vida, né? Ela fica mais viva com essa cor. Tanto que eu já falei em outro vídeo que quando você usa a Smart Resina, ela fica com aquela cor antiga, tá? A cor que você estava vendo, porque ela não muda a cor do substrato. Quando você usa o óleo, aí sim, ó. Aí muda totalmente a cor do substrato. E passado alguns minutos, com a peça hidratando no óleo, você vai retirar ali o excesso, e vai fazer a aplicação da cera de abelha. No caso, eu estou utilizando também a Cristal Cera da Wood Wood, tá? Então essa é uma cera que é a tóxica. Você pode passar em qualquer utensílio de cozinha, que seja de madeira, e também você pode passar em móveis. Muitas pessoas perguntam, tenho um móvel de madeira, posso passar? Pode passar essa cera aqui também, tá? Que vai devolver a cor e vai dar proteção também para a sua peça. Então você passa uma camada bem fina, porque ela rende bastante. E aí você espera secar também, e aí a sua peça já vai estar pronta. Eu vou colocar os acessórios aqui, vou mostrar no final da filmagem aqui para vocês. Então é uma tábua dupla face. Desse lado tem uma gamela toda resinada, tá? Com resina epóxi. E desse outro aqui, temos a parte de corte e a parte de servir. Você corta aqui a carne e o legume e já serve, coloca aqui para servir do outro lado. Aqui vai ter o espetinho para você espetar e comer. Olha que beleza. E essa tábua aqui, gente, vai estar disponível à venda. Eu vou colocar lá no meu Instagram e no meu Facebook também. Se você quer encomendar uma peça comigo agora para o final de ano, para presentear aquela pessoa que você tanto ama, ou para você mesmo, né? Eu vou deixar aqui o link da minha loja e também vou deixar o meu Instagram e meu Facebook aqui para vocês, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Todos os produtos que eu utilizei eu vou deixar aqui na descrição também. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.